Boa tarde a todos. Meus agradecimentos pelo convite, mas parabenizando o IEA por essa iniciativa de coordenar um grupo, o professor Bevilacqua, sempre na coordenação de atividades que avancem em qualquer setor que ele trabalhe. Então, eu parabenizo o IEA por ter absorvido esse grupo fazendo esse trabalho. O documento, como diz o professor Bevilacqua, não está pronto, mas tem conteúdo muito, muito bom. Bom, eu imaginei a USP, diante do espelho, remete a repensar a USP. Eu fiz uma apresentação, mas está bastante longa e acho que fica por um outro momento, que eu falo especificamente de avaliação. Repensar a nossa USP, neste exato momento, não quer dizer que a USP não esteja bem. A USP sempre correu para estar entre uma das melhores, não é necessário estar nos rankings, etc., mas toda a população sabe disso. Tem qualidade na USP nos diversos momentos de sua vida. Entretanto, nós percebemos, o senhor Simão acaba de falar também, que as organizações, os sistemas, nesse começo, finalzinho do século passado e início deste século, trabalhou-se muito para avaliação, para melhorar a qualidade, para melhorar a formação, aumentar o número de vagas, focando um pouco mais no ensino superior, porque tem um pouco de experiência na indústria, mas muito pequena. Isso foi alcançado. Nós estamos numa situação que eu posso dizer que as organizações, os sistemas estão esgotados. Inclusive, estamos repensando a avaliação no seio da CAPES, preocupados que estivemos nos últimos anos com a formação do egresso da pós-graduação e não tanto se o pesquisador está publicando, não está publicando, quando o quantitativo é importante, é uma ferramenta fabulosa, é mais fácil de a gente visualizar rápido, mas e olhar o qualitativo, como está egressando o nosso aluno. É um segmento importante, que tem que ser visto também a graduação, mas a pós-graduação. Então, estamos fazendo, inclusive tivemos três seminários internacionais nos últimos dois meses, com o tema de repensando a avaliação. Estamos exatamente no meio do quadriênio e não tem muito sentido continuar com uma avaliação que vem sendo criticada por muitos, teve o seu valor, mas nós fizemos uma indução de que tem que fazer paper, paper e paper. O aluno, nós gostaríamos de ver este egresso. Por exemplo, o MIT faz uma avaliação que ele olha o egresso depois de cinco, dez e quinze anos. Se esse profissional está bem, no quinto ano de formado, já está ou iniciando um trabalho, um negócio seu, sendo inovador, ele já está bem. Aos dez anos, ele tem que ter um sucesso profissional que reflete a formação que ele teve. e quinze anos. Evidentemente que é uma avaliação extremamente cara, mas o CGE está nos ajudando a ver onde que está o egresso das pós-graduações do Brasil inteiro. Então, a minha fala que eu preparei seria mais no sentido de repensar como se dá a avaliação desse formando. Como está a formação? A preocupação, inclusive, desta próxima avaliação é avaliar o dissente, que vai egressar para o mercado de trabalho. E, evidentemente, se ele é um bom egresso, ele tem realmente, teve uma formação muito boa. E a outra coisa que eu foquei bastante é que nós temos que nos arriscar um pouco. está numa situação de avaliação, nossa, mas dá para a gente ver tudo. Mas tem que arriscar. Pode ser que, num primeiro momento, não teremos a melhor avaliação. Mas se a gente fizer uma mescla do quantitativo com o qualitativo, seria um repensar, porque a CAPES foi muito indutora desse quantitativo, e estamos olhando com muita atenção agora no qualitativo. Então, esse acho que é o recado que eu gostaria de passar e discutir num outro momento esse olhar para a avaliação. E olhar diante do espelho remete a uma autoavaliação, que é muito valioso. As pós-graduações deveriam fazer uma autoavaliação e depois ter consultores que auditassem algumas informações que ali estão. Se estão corretas, a melhor coisa, o melhor resultado para um grupo de um programa de pós-graduação é a autoavaliação dele. Qual é o meu papel? Na sociedade? Na instituição? Então, era esse o recado que eu queria deixar para vocês. Muito obrigada. Aplausos